Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês, onde falamos um pouco sobre o Grande Zushi. O Grande Zushi é o alfa do bando, e se exemplar geralmente é o macho da espécie, porém fêmeas podem disputar essa posição caso queiram. Mas devido a força física ser maior nos machos de Zushi, é raro ver uma fêmea nessa posição. O Grande Zushi é um monstro que vive em ambientes de clima tropical, e pode ser visto geralmente em florestas e selvas. Ele até pode sobreviver em ambientes de climas mais gelados, porém dificilmente será visto em locais de calor elevado. E muito disso se dá pela sua pelagem. Esse monstro é um ser pássaro, mas ao contrário da maioria de sua categoria, ele possui pelos e não penas. Essa pelagem cresce por todo o seu corpo, com uma maior concentração na sua nuca, cabeça e cauda. Essa pelagem ajuda esse monstro a manter a temperatura de seu corpo quando precisa migrar para locais mais gelados. E também funciona como ferramenta para demarcar território, onde ele esfrega sua cauda em determinados locais, deixando pelos soltos por lá, fazendo com que se algum outro bando de Zushis entre em seu território, saiba que ele já tem dono. E mesmo vivendo em bando, esse monstro caça somente em trio. O Grande Zushi seleciona os dois melhores batedores do bando para levar consigo. O resto do seu bando geralmente fica em locais seguros em suas tocas, enquanto esse trio sai para caçar. E com essa formação, eles podem gerar emboscadas e surpreender suas presas. Os ataques desse trio são surpreendentemente coordenados. Eles podem ser considerados os serpássaros mais estrategistas já registrados pela guilda. O Grande Zushi é quem dita os comandos, e seus batedores executam eles com maestria, tornando a caçada a qualquer presa mais fácil e simples. E falando em presas, o Grande Zushi é um monstro carnívoro, e se alimenta prioritariamente de herbívoros menores, como bufangos e garguás. Ele é um monstro que está na base da cadeia alimentar. Dessa forma, muitos Grandes Predadores o veem como uma presa. Sendo assim, a sua formação bem coordenada e seus batedores serem os melhores do bando, ajuda esse monstro não só a caçar alimento com mais eficiência, como também ajuda na hora de fugir desses Grandes Predadores. E para isso, o Grande Zushi, além de seu raciocínio rápido em direcionar os batedores, também conta com uma técnica simples, mas bem eficaz de afastar seus inimigos, que é cuspindo neles. E esse cuspe não é simplesmente saliva. Na realidade, ele é mais parecido com um tipo de vômito, onde o Izushi joga em seus oponentes uma bola de saliva misturada com restos de alimentos. Nesse ataque, surpresa não causa muitos danos, mas por ser algo que um predador não está esperando, dá ao Izushi e seu grupo uma janela de fuga necessária para se manterem vivos. Uma curiosidade a respeito do Grande Zushi é que conforme ele vai envelhecendo, as suas garras começam a perder a cor azulada e se tornam mais brancas até chegar a uma cor marfim. Ver um Izushi com garras totalmente brancas é raro, e portanto esses materiais são extremamente valiosos para colecionadores. A caça ao Grande Zushi não possui restrições na guilda, e o motivo principal da caça é para a coleta de materiais, para a criação das mais diversas ferramentas e vestimentas para caçadores iniciantes e civis. E no vídeo de hoje é isso, se gostaram deixa aquele like maroto, e se não for inscrito se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!